É isso aí pessoal, então como eu tinha dito anteriormente, o asfalto tá nessa pegada que vocês estão vendo, viu? Melhorou consideravelmente, há um tempo atrás estava muito difícil trafegar, mesmo se tratando de trecho urbano, onde requer uma velocidade mais segura, de boa, mas realmente estava muito ruim. Aqui, teve um trecho que foi trocado total a pavimentação asfáltica, outro trecho trocou apenas uma faixa, e uma extensão de dois quilômetros foi feita apenas a operação tapa-buraco. E daqui pra frente vocês podem ver que a pavimentação foi trocada, mas lá na frente vocês irão observar que tem um trecho que foi feito a operação tapa-buraco. E assim vai se dividindo, exatamente aqui ó, daqui pra frente já é a operação tapa-buraco. Quem está fazendo o serviço na BR-116 é a Eco, a concessionária, e esse trecho aqui já tem o nome de Eco Rio Minas, tá? Então, a palavra já fala por si só. O nome já tem a conotação que é a via de acesso do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Temos aqui operários trabalhando. Enquanto isso nós vamos seguindo o fluxo, sem pressa, porque devagar também chega. Praticamente já saímos do trecho urbano de Moriaé, Minas Gerais. Velocidade permitida nessa localidade, 80 km por hora. Rodovia tem muitas curvas, pessoal. Muitas curvas, aclive-declive, muito trecho sinuoso. E isso já te dá a obrigação de tomar o máximo de cuidado, de dirigir com cautela para com isso evitar acidentes. Aqui vocês já observam que o asfalto já foi praticamente todo substituído. Quilômetro 698 da BR-116, estado de Minas Gerais. Estou no sentido norte, ok? Um detalhe que eu queria apontuar, sempre que tem uma curva à direita, dobrem a atenção, porque tem essas valetas aí, tá? E tem a faixa adicional e se porventura você tiver de carro grande e tiver outro veículo maior passando por você, alguém vai ter que ceder espaço. Ou alguém vai um pouco para a contramão, ou vai muito mais sobre a linha que delimita o que seria acostamento que não tem. E aí vai ficar muito próximo aí as informações, por essa razão, dobrem a atenção, pelo amor de Deus, para não colidir lateralmente nos veículos do sentido oposto e também para não cair nas valetas, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, vou me aproximar para a direita um pouco aqui, ó. Tá? É porque aqui agora já finalizou. Mas deu para assimilar a informação. Temos aqui o final da faixa adicional, no entanto, voltamos para a rodovia com a mesma característica e a faixa adicional agora é do lado esquerdo, tá? É isso aí. Espero que tenham gostado, voltem sempre, compartilha com geral, com os viajantes, com todo mundo aí, com a família. Aqui é o canal que promove o bem nas estradas, é o canal de grande utilidade pública, que tem o objetivo principal de te orientar acerca de tudo que está acontecendo na rodovia e também direção defensiva, tá bom? Então, voltem sempre, saudações e até os próximos vídeos. Vamos sinalizar aqui o vídeo no quilômetro 696, 696. Tamo junto!